Localize qualquer telefone com rastrear um telefone. Você pode rastrear sua família e amigos. É um rastreamento de localização unidirecional. Você pode rastreá-los, mas eles não podem localizá-lo de volta. Encontre seus entes queridos na multidão e sempre saiba sua localização no mapa. Agora você pode definir a área de esgrimificar alerta em seu telefone. Quando seu ente querido chegar e sair, é um aplicativo localizador de celular perfeito. Onde você pode compartilhar a localização ao vivo. Calcule distância entre dois lugares com mapas de navegação. É um rastreador GPS em tempo real que lhe dá paz de espírito. Rastreador de celular. Disponível na Google Play Store e na Apple App Store. Instale agora.